Já pensou em manter seus colaboradores produtivos ao longo dos anos? Com tanta experiência, é importante traçar estratégias para estimular e manter esses profissionais produtivos por mais tempo. E sabe com quem você pode contar para encarar esse desafio? Com o Centro de Inovação SESI em Longevidade e Produtividade. Aqui, ofertamos soluções customizadas, pesquisas, capacitações, treinamentos e conteúdos relacionados à longevidade ativa e saudável dos trabalhadores. Tudo para te ajudar nessa nova realidade. E em um portal exclusivo, você acessa informações sobre a transição demográfica e seus impactos na força de trabalho. Além de notícias, vídeos e nosso portfólio de produtos e soluções sobre o tema. O resultado? Colaboradores valorizados e mais produtividade para a sua empresa. Acesse nosso site e solicite uma proposta customizada.